Ministro do Supremo Tribunal Federal STF e promotor do 12º Fórum de Lisboa, Gilmar Mendes adiantou nesta quarta-feira não acreditar que a decisão da Corte de descriminalizar o porte de maconha para consumo pessoal. Na véspera, influencie na relação com o Congresso. Questionado se pode haver aumento da tensão entre legislativo e judiciário, Gilmar respondeu que não. Não, acho que não. Nós estamos dialogando. Acho que até haverá uma maior cooperação, disse o ministro a jornalistas durante participação da 12ª edição do encontro, um acontecimento na capital portuguesa. Ao mesmo tempo em que o STF descriminaliza o porte de maconha para uso pessoal, a Câmara analisa a PEC das drogas, que vai em direção contrária. A matéria já foi aprovada pelos senadores há dois meses. Na véspera, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira Pepeau, resolveu instalar uma comissão especial para analisar o tema. A proposta de autoria do presidente do Senado. Rodrigo Pacheco, PSD-MG, inclui na Constituição Federal que será considerado crime à posse e o porte, independentemente da quantidade, de entorpecentes e drogas afins, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O ministro também adiantou a programação do STF, nesta quarta-feira, que continuará a deliberar sobre o assunto. Pelos votos já proferidos, se for decidida a fixação. Ela deve ficar entre 25 e 60 gramas, ou até seis plantas fêmeas de cannabis. O ministro também foi questionado se a decisão da Suprema Corte poderia gerar uma avalanche de revisões em sentenças já proferidas e não negou a possibilidade. A proposta de autoria do STF, nesta quarta-feira, que é uma avalanche de